Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como compartilhar o seu perfil do Twitter no celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar no aplicativo do Twitter. Aí aqui gente, estou na aba aqui embaixo de mensagens, mas pode ser qualquer aba, desde que aqui em cima no canto esquerdo tenha a sua foto de perfil, tá? Aí vocês clicam aqui em cima no canto esquerdo na foto de perfil de vocês. E aqui gente, vocês veem logo aqui em cima em perfil, vocês clicam. E aqui gente, é só vocês virem aqui em cima no canto direito, nesses três pontinhos vocês clicam. Aí aqui gente, vocês tem duas opções. Ou clicarem aqui no código QR, e aí vai abrir o código QR do perfil de vocês, tá? Ou vocês veem aqui em cima em compartilhar. E aí vão abrir alguns aplicativos que você pode compartilhar, ou até mesmo copiar o link e colar em outro local, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!